Fala galera, Leandro aqui, LX Game. Pessoal, vou trazer uma dica hoje importantíssima para a The Ring, que está jogando de mago aí. A melhor magia do jogo, com certeza, é essa bola do espinho, falou? Minha localização. Se você tiver derrotado o Irme de Magna e subido aqui pela fenda, você vai sair aqui. Se tiver feito pelo elevador, você vai sair aqui. Você tem que chegar nesse ponto, falou? É só votar aqui. Se tiver gostado de nossas dicas e não foi inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder nada. Você sabe que nosso conteúdo é muito top, torne-se mesmo o que desejar. Deixe aquele comentário bonito, like, que ajuda demais o canal. Aí você vai por aqui. Aqui vai ter um boss, o velho Marieiro de Tibia, 200.0. O que atravessa Esse lago, mata o Margarida aí, que lhe dá uma magia legal. Não é boa como essa, mas é legal. Essa é a localização. Tem uma bonfire, graça, aí para vocês Estarem se divertindo, falou? Vou botar na íntegra, não vou acelerar o vídeo Que é para vocês terem uma noção legal Do local Esquiva desse negócio aí Que tira muito dano, viu? Só vim pelo cantinho aqui Meu sossego Vem para cá Não liga para essa galera aí agora Depois se você quiser fazer o catado aí É bom para farmar umas runas Eu estou falando e eles me atacaram Não sei nada São bem fraquinhos Você vai chegar aqui Outra graça Barra bonfire Você dá uma descansada Aí depois pega para cá Por aqui para não correr risco de Se bater com esses inimigos Parte para cá Aqui nesse lago de fogo Vai ter outro inimigo de máquina Agora ele é Boss comum aí Do jogo Você mata para colecionar aí Runas E segue o fluxo Essa parte aqui Você dá uma adiantada Porque o pessoal é brabo Então bota o popotão Para andar mais rápido Aqui vai ter um bicho Que vai pulando aí Não adianta do seu lado Vai admirando a linda paisagem De Edelring E chegamos ao local Quando você chegar aqui Vai ter um mago Aqui chamado Azir Ele vai lhe entregar A magia Agora lembrando Que ela precisa de 60 De inteligência Então é uma magia Muito poderosa Falou? Vamos ver ela em ação Ok pessoal Vamos testar aqui Nesses dois inimigos São inimigos que tem muito HP Para ver Da colega Essa magia Você primeiro Loucura Então galera Então é o LG Aqui né Do item Que eu já ensinei vocês Que deixa O HP infinito Aí você vai Poder Usar até o infinito Então é isso O vídeo foi esse Se gostaram Se inscrevam Se não foram inscritos Deixem aquele like Comentário bonito Para ajudar nosso canal Vou ficando por aqui Até a próxima Falou Valeu